E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte mano, vida de bilionário Olha só o naipe do garoto Franklin, nesta mansão aqui ó, de vista para o mar, olha só essa vista Bagulho sinistro irmão, olha só essa casa galera E seguinte, nesse vídeo o Franklin está esperando aí uma entrega de carros luxuosos Sim mano, vocês vão ver os carros e reais né mano, carros reais claro E todo ricaço tem o seu preferido dentro de casa mano, dentro da casa aqui ó Vocês já podem ver que tem uma Lamborghini, então a gente vai esperar aqui Está para chegar já, entrega de carros, seis carros mais ou menos Eu só não sei como é que a cegonha vai subir aqui Mas a gente faz um marabalismo aí e consegue né mano Mas antes dos carros chegarem, vamos mostrar aqui galera a nossa mansão Tem ali ó, princesa tomando um solzinho aqui ó, se liga Tomando um solzinho aqui mano, esse sol escaldante E essa mansão é sinistra cara, olha essa visão meu irmão E um carro né mano, já precisa ter um carro dentro da sua casa Bagulho louco né mano Vamos mostrar essa mansão, vou tentar montar rápido aqui Ó, porta automática E vou aguardar aqui a chegada dos carros tá Daqui a pouco chega Já falei para o cara chegar já, tirar os carros da Ó aquela parte ali, opa Nossa Quase acidente em casa aqui Ó a parte aqui do gramado Ali ó, dá para pousar helicópteros Tem aqui a quadrinha de basquete, não sei porque tá na grama Não entendi muito bem Mas enfim Paredinha aqui Cara, essa casa é muito louca véi Olha a piscininha Pô mano, olha essa visão Demais Seguinte, vamos subir aqui Eu quero ir lá na parte do quarto Como as portas são automáticas, nem parece ó Aí ó Nem parece irmão Aqui é o nosso quarto Um teto de grama Né, e aqui o guarda-roupa Tudo exposto ó Guarda-roupinha Louco mano, louco, louco, louco Ó, essa Olha a cama E a visão A visão A visão É incrível 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 Dessa mansão Vida de ricasso né irmão Vida de ricasso Ó, aqui é onde a gente passou né E a TV fica lá embaixo né Como vocês viram A escadinha aqui A TV fica aqui embaixo ó Tudo aberto mano Lógico que quando chove Isso aqui fecha né Claro Churrasqueirinha aqui A visão Olha lá Onde o caminhão vai ter que passar mano Bom, vamos aguardar Aquilo aí Uns flamingos Flaminguinho ali ó Ó galera É o seguinte Nossos carros chegaram Vamos ver quais são Os carros novos Imagina você comprar Seis carros Numa tacada só Tipo É Essas concessionárias Sem carrão Super carros Exóticos e tal Comprar seis de uma vez mano Bom, no Brasil Você teria que ter muita grana Porque Contado em dólar O carro sai muito mais caro irmão Então vamos ver lá Parece que já tá Já Já tá fora da cegonha São seis mano Ah, já vi um verde ali ó Já vi um verde ali Então ó Essa aqui é uma Lamborghini Certo Isso aqui já tava aqui já A gente já tinha esse carro E os demais que a gente comprou Estão aqui Cara Como que esse cara Subiu Ah é uma garota mano Se não me engano Eu falei com ela Ali Ela ali ó Como que ela subiu aqui mano É a arte Né Da televisão Né mano Da internet Então vamos mostrar aqui galera Os carros As nossas máquinas Caramba mano Isso aqui Peraí, peraí, peraí Deixa eu tirar aqui Não, não, não Ó Vocês já viram aqui Que tem um Bugatti Né mano Galera Coloca os nomes aí Desses carros Os modelos né Porque O nome eu sei Mas os modelos Desses carros aqui Beleza aí na descrição Porque eu não vou lembrar De cabeça Os modelos Mas A marca É Claro que eu vou né mano Ó Temos aqui Uma Ferrari Certo Essa Ferrari Cara Muito louca Essa Ferrari Parece que é um modelo novo Mano Dessa Ferrari Aqui ó Olha isso Velho Maluco Olha essa Ferrari Meu amigo Colocar em primeira pessoa Pra vocês verem melhor Ó Coloca o modelo Da Ferrari Aí na descrição Ferrari tem que ser vermelha Né Olha que linda Velho Caraca Pelo jeito O spoiler Ele sobe ali Automático né Então ó Compramos aqui Uma Ferrari E depois Né O valor total De Quanto foi gasto Aqui Cara Tem essa Mercedes Aqui ó Eu nunca tinha visto Esse modelo De Mercedes Eu não sei Se isso aqui Já é vendido Aqueles carros conceitos Tá ligado Mas ó Um Mercedão Verde E preto Que lindo Mano Que lindo Esse Mercedes Mano Deixa eu abrir a porta Aqui Ó A porta abriu Pra cima Galera Olha Caraca Moleque Olha isso Galera Caraca Isso aqui já vende Mano Eu não sei se vende Galera Se não vende A gente já tem um carro Exclusivo Aqui Eu sei que é Aquela Lamborghini Ali não É um Lamborghini Elétrica Mas tá aí Que tem muito dinheiro Encomendo o carro Na fábrica Mas esse Esse Mercedes Aqui tá bem lindo A Ferrari A gente já mostrou Deixa eu ver se essa Ferrari Sobe o spoiler dela Olha a parte de dentro Da criança Ó Motorzão brabo Me parece que não Me parece que não Então tá aí Ó Temos um Bentley Eu não sei se eu sempre falo Esse nome Um SUV né Porque A gente tem que ter né Um SUV Da Bentley Os carros são muito caros O maluco Da Vila Real Ó o Bentley Olha a parte de dentro Branco e preto Olha a parte de dentro Desse carro mano Luxo É só carro De luxo aqui Ó Temos esse Mustang clássico né É um carro de luxo Não é Mas Todo colecionador gosta Gosta da marca Curte o carro Eu queria ter Ó o motorzão Brabo E o Franklin gosta Nesses muscle car Né mano Então tá aqui Um clássico Um Mustang Um clássico Lindo Azul e branco É Nos Estados Unidos Esses carros são bem caros Esses carros antigos Assim Temos aqui Um Bugatti Eu acho que esse Bugatti Deve ser o carro Mais caro Aqui É Que a gente comprou Olha esse Bugatti Mano Ó Escrito Bugatti Aqui em cima Olha esse Bugatti Velho Cara Bugatti Sensacional Irmão Só carro top Ó O velocímetro Ali funciona E temos aqui Um Corvette Esse Corvette Aqui é um modelo novo Olha Olha essa criança Olha esse Corvette Zinho aqui Também não sei o modelo dele Deixa eu ver se dá pra ver Aqui atrás Mas é um Corvette Bonito Corvette Também Olha isso A frente parece Da Ferrari Um pouquinho Lembra um pouco Vamos entrar aqui Pra ver o painel Do Corvette Motor Volantinho Show E Por último Tem esse carro Que eu acho Que eu sempre Erro o nome Mano Koensegg Koensegg Eu não sei Jesco Olha esse carro Meu amigo Imaginou você na rua Com um carro desse Cara Meu Deus Aqui no Brasil Não ia ser possível Andar Com essas lombadas Valeta Buraco Carro desse Carro desse aqui Ficar enroscado Fácil Mas tipo Nos Estados Unidos Você vai ali Em Los Angeles Tem muito carro desse aqui Rodando lá Las Vegas E tal Olha isso Mano É Mano Bom A vida pobre Do Franklin Você já conhece É só jogar o jogo Bora Cati E tal Faz uns Corre Mas aqui Tá a vida Rica Do dele Olha esse carro Mano Galera Qual que é o modelo Esse aqui é um Jesco Que eu sei Esse aqui é um Não sei o modelo Esse aqui também não Não sei se é uma Chiron Mas esse modelo Tá me parecendo Que seja outro Mano Essa aqui Essa Ferrari Também não sei o modelo Dela Esse A Mercedes também não O Bentley E O Mustangão O que vocês acharam Nesses carros aqui galera Comenta aí Vida De Milionário Vida de rico É assim ó É Seis carros De uma vez Fora o carro Que tem dentro Aqui da Dentro da nossa sala Praticamente né Esses carros Eles vão descer Eles vão aqui Pra baixo Mostrar pra vocês Aqui ó São aqui pra baixo É a garagem A nossa garagem Academia ali ó Essa parte da casa Eu não mostrei né Academia Sala de jogos E tal Vai descendo Até chegar aqui Não era pra Ter descido assim Mas Eles vão ficar aqui ó Também de segurança Aqui ó Aqui vai ser O local Onde vai guardar Os carros E ali tá o cofre né Tô 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 Endinheirado Franklin Bom É isso galera Comenta aí Tanto de tiro Aqui ó Que a gente tem né Comenta aí quanto Que foi gasto Nesses carros aí Vai ser bem legal Vocês comentarem E é nóis Se quiser a segunda parte Eu trago pra vocês Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até a próxima E fui